E aí, menói, eu não quero brincar seu corre Não entende errado, eu só quero passar visão Vida do crime ou tu mata ou tu morre Não se ilude, não age na emoção, não Vários parceiros que se encontram trancados Atrás das grades sonhando com a liberdade E a insônia domina na madrugada Infelizmente o que resta é saudade E minha mãe sempre me deu uns conselhos Eu não ouvi que agora eu paguei o preço Foi me desculpar, me perdoar, minha senhora Quando eu sair daqui eu vou mudar essa história Se é pra cantar, eu vou cantar a realidade Um consciente pra conscientizar sua mente Se é pra falar, eu vou te falar a verdade Em Micael, errar nunca a gente aprende Em Micael, errar nunca a gente aprende Em Micael, Micael E aí, menói, eu não quero brincar seu corre Não entende errado, eu só quero passar visão Vida do crime ou tu mata ou tu morre Não se ilude, não age na emoção, não Vários parceiros que se encontram trancados Atrás das grades sonhando com a liberdade E a insônia domina na madrugada Infelizmente o que resta é saudade E minha mãe sempre me deu uns conselhos Eu não ouvi que agora eu paguei o preço Foi me desculpar, me perdoar, minha senhora Quando eu sair daqui eu vou mudar essa história Se é pra cantar, eu vou cantar a realidade Um consciente pra conscientizar sua mente Se é pra falar, eu vou te falar a verdade Em Micael, errar nunca a gente aprende Em Micael, errar nunca a gente aprende Em Micael, errar nunca a gente aprende A gente aprende A gente aprende A gente aprende E aí, Hunter Tesouro da Favela Catiúro do Mangue